Na Grupel, o grupo de trabalho é diversificado com diferentes formações e experiências de vida. Temos um ambiente inclusivo que acolhe toda esta diversidade e nos dá igualdade de oportunidades. Assim, todos temos os mesmos direitos e possibilidades de crescimento. Na Grupel não diferenciamos as meninas, tratamos-las de igual para igual. Cuidamos delas como fossem da nossa família. Não sinto nenhuma diferença pelo facto de ser mulher e trabalhar na Grupel. Aqui há muito respeito entre as pessoas, quer seja homem ou mulher, a diferença é inexistente. Há uma equipa de trabalho em que todos os dias colaboramos para o objetivo comum, que é fazer a Grupel avançar e sermos os melhores, com a melhor energia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.